Olá, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês de volta para corrigir mais uma bateria de questões sobre o artigo 5º da Constituição. Vamos resolver exercícios da Banca FGV agora, tá? Então estou priorizando aí, ó, Banca FGV e CESP primeiro, tá? Mas não se preocupem, depois nós iremos tratar de todas as outras bancas examinadoras também, ok? Mas primeiramente aí, ó, CESP e FGV. Por que CESP e FGV, professor? Porque quem estuda questões CESP e FGV, em regra, está preparado também para as outras bancas examinadoras como um todo. Então vamos daquelas mais interpretativas, entre aspas, complexas, para aquelas mais tranquilas, mais o texto, né, da Constituição como um todo, tá? Mas vamos lá, questão de número 1. Questão, ó, bateria FGV 02 sobre o artigo 5º da Constituição, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, tá? Um concurso da Seduc do Amazonas, Assistente Social, FGV 2014. Assinale a opção que descreve incorretamente um direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Assinale a opção que descreve incorretamente, tá querendo a incorreta, sempre grife no dia do seu concurso, tá? Incorretamente um direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Letra A, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Então a primeira afirmativa, tá correta ou está incorreta com relação ao artigo 5º? B, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, correta ou incorreta? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, correta ou incorreta? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas sujeita a censura e licença, correta ou incorreta? E a letra E, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, né? Então todas as afirmativas da FGV colocadas na questão correspondem a incisos do artigo 5º, tá? E você tem que marcar aquela que está em desacordo com o texto constitucional. Na letra A, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, nós temos uma afirmativa totalmente correta, totalmente de acordo com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição da República. Vejam só o artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Então, ó, a redação idêntica, a FGV copiou e colou na letra A o artigo 5º, inciso 13. Letra B, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, afirmativa correta. Também totalmente de acordo com o artigo 5º, inciso 17 do texto constitucional. Vejam, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, artigo 5º, inciso 17, tá? Letra C, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, totalmente de acordo com o artigo 5º, inciso 4º, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Agora, na letra D, o que nós temos na letra D? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas sujeita a censura e licença. Posso ter censura no Brasil? O que diz o artigo 5º, inciso 9º? A afirmativa da letra D é uma afirmativa totalmente incorreta. Olha só, inciso 9º do artigo 5º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica de comunicação, ok, independentemente de censura ou licença. Eu não posso ter censura. No Brasil é vedada a censura, a exigência de censura, licença, independentemente de censura e licença. Então, ó, como a questão está querendo a afirmativa incorreta, a resposta é a letra D de dado, porque está em desacordo com o artigo 5º, inciso 9º, tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ah, professor, mas e aquela recomendação com relação à faixa etária, né, pra assistir um filme, assistir um programa de televisão, uma produção audiovisual? Exatamente, uma recomendação. Eu não tenho uma censura, tá? Eu não preciso da autorização do Estado pra produzir um determinado conteúdo audiovisual. Já pensou? Se não vivêssemos em um Estado democrático de direito, se não vivêssemos em uma democracia, se não vivêssemos, né, nessa situação democrática em que estamos, pra eu produzir esse vídeo pra vocês e fazer o upload para o canal no YouTube, eu dependeria de uma licença do Estado, eu dependeria de uma censura, de uma possível censura do Estado. E ainda tem gente que defende o retorno do regime militar, tá? Mas, enfim, é quem não estuda o direito constitucional, é quem realmente não detém conhecimento necessário aí, que passa a propor esse tipo de situação, tá? Então, percebam que um dos direitos mais importantes que nós, seres humanos, temos é liberdade. Inclusive, liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Nada de ficar por aí defendendo a volta de regime militar, de golpe militar, tá? Um dos piores momentos da história da República Federativa do Brasil foram os momentos de excepcionalidade democrática, ou seja, os momentos em que nós vivemos em uma ditadura militar, tá? Viva o Estado Democrático de Direito, viva a nossa Constituição, que é uma excelente Constituição e deve ser aplicada, respeitada, e não a todo momento atacada e desrespeitada como vem sendo, tá? Ok? Então, ó, letra D de dado é a resposta, né? A afirmativa está incorreta. E na letra E, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. É o artigo 5º, inciso 2º. Olha como que a FGV copiou e colou os incisos, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, tá? Ah, então uma questão bem tranquila, quem já estudou o artigo 5º aí como um todo, né? Não erraria a presente questão, tá certo? Então, resposta, letra D de dado, em desacordo com o artigo 5º, inciso 9º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º, né? Da Constituição da República Federativa do Brasil. Um abraço, até o nosso próximo vídeo falando da questão de número 2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho